Lucas é de Senador Canedo, todos os dias vem para a capital. Entre a espera do ônibus e a viagem, costuma gastar 40 minutos. Hoje levou uma hora e meia. Se for para o bem, para melhorar a greve, tudo bem, mas está prejudicando bastante também. Seu José Cândido também sentiu a diferença. As coisas estão muito difíceis, o país está atendendo uma coisa muito difícil. Então, vamos... Desde sexta-feira, a escala dos ônibus foi alterada para economizar óleo diesel. Durante a semana, vai funcionar seguindo a escala de férias, com 40% a menos da frota. Segundo a CMTC, normalmente são feitas por dia 9.985 viagens. Com as alterações, esse número caiu para 9.282 viagens. O impacto é mínimo, 7% a menos, enquanto outras capitais, outras cidades estão transportando e nem transportando. Algumas pessoas não sabiam que o número de ônibus estava reduzido. Uns 30, 40 minutos a espera do ônibus. Afetar, afeta, né? Mas acho que eles estão certos, estão corretos. Mesmo que a gente pague um pouquinho, não tem problema? Não tem problema. O diretor técnico da CMTC diz que não corre o risco de toda a frota parar por falta de combustível. O abastecimento das empresas está sendo assegurado pela força militar, pela polícia militar. Está fazendo o terminal Serra do Acanedo para as empresas, através de comboio, pela madrugada e garantido pela polícia militar. Obrigado.